Aqui é a famosa Praia do Sonho, litoral sul de São Paulo, Brasil. Hoje está um dia meio pouco conflado, né? A maré está alta, como vocês podem ver. A maré está bastante alta. E um dia bem calmo. Sem turistas, sem pouca gente, acho que só tem uma menina ali, um casal andando. E um dia bem calmo. E um dia bem calmo. E saiu, pessoal. Muito bom, uma tarde agradável, um tacador de frio, porque a famosa praia do sonho e a praia do sonho e a praia do sonho, você sai daqui, você sai daqui, você sai daqui, você sai, você não esquece, não esquece daqui, é um lugar muito gostoso. Tá vendo? Maré tá alta hoje.